Música O que você tem de trabalho, de novidade para 2016? Tem bastante coisa fazendo, estou abrindo um lugar novo ali na Vila Madalena, chama Açougue Central, uma casa voltada para carnes, de uma maneira muito diferente, tem surpresinha vindo por aí, e tem um episódio novo que a gente gravou do Chef's Table lá da Netflix, que deve sair agora em maio. A gente fala muito sobre celebridades, né? Teve alguma situação engraçada, de alguma celebridade que quis dizer algum prato mais exótico, que você pode comentar aqui? Não, não lembro de nada, acho que as pessoas quando vão ao dom, vão abertas a uma experiência, então a gente está lá também para fazer as pessoas felizes, mas de alguma forma a gente está sempre ali para agradar a todos e fazer as pessoas felizes, com as restrições ou com as vontades e os caprichos dela. Nessa fase que o país está atravessando, teve alguma mudança? Ah, lógico, teve para todo o segmento, mas a gente vai acreditando no Brasil, acho que o Brasil é um país com uma força de se regenerar, de acreditar no amanhã, e eu sou brasileiro e orgulhoso. Música Música Música